Olá amigos internautas, estamos aqui, cidade de Cortês, zona da Mata Sul do estado de Pernambuco. Hoje nós vamos conversar sobre meio ambiente. Nosso entrevistado é o secretário de meio ambiente aqui da cidade. Secretário, meio ambiente na cidade de Cortês é uma preocupação constante? É sim, veja, nós hoje estamos muito preocupados porque a questão ambiental, principalmente da questão de resíduos sólidos sobre o município. O que é que está acontecendo? O Ministério Público vem aí exigindo que o município faça a sua parte, como a coleta, implantar a coleta seletiva, como destinar esse resíduo no lugar certo. É isso que está acontecendo em nosso município. Nós já estamos com um trabalho, com um projeto Recicla Pernambuco. Imprantei uma coleta seletiva no município e está caminhando. Hoje nós estamos no centro da cidade e alguns bairros. E vamos finalizar com todo o bairro sobre a questão da coleta. Porque essa coleta, hoje nós já temos aqui quatro catadores, temos uma associação de catadores já formalizada, temos, a prefeitura hoje é parceira desses catadores, tem um galpão alugado que a prefeitura paga, tem também o incentivo de uma bolsa que foi criada, que foi levada para a Câmara, criou-se uma lei que hoje se paga, que os catadores recebem uma bolsa no valor de R$ 350,00 ao mês, e já está aprovado na Câmara. Cortês é cortada por um rio de grande beleza e que atrai o turismo aqui para a cidade. Você tem aqui as cachoeiras, você tem o banho de bica, mas sabemos também que o rio precisa de cuidados. Veja, a gente está fazendo um trabalho, a gente já vem fazendo um trabalho desde 2013, nós vimos um trabalho em parceria com a Secretaria de Saúde, com os agentes de endemias, a gente fez um trabalho com alguns voluntários, que a gente convidou em parcerias, e nós fizemos um trabalho de limpeza do rio, quer dizer, passemos no porta-a-porta, aqueles ali na parte que tem as casas, que ficam na margem, mais próxima, a gente foi, falemos, entregamos panfletos, dizendo ao povo que não joga o lixo no rio, e ao mesmo tempo nós conseguimos, em 2013 nós tiramos uma caçamba de pneus, que as pessoas jogavam, a gente também fez um trabalho de concentração nas borracharias, que eles não joguem, que eles doem para a gente, que a gente dá um destino final a ele, que esse destino é levado para o aterro, para o aterro de escada, e lá eles dão o destino a uma empresa que vem pegar esse pneu velho. E nós estamos fazendo um trabalho, só que hoje a gente já arborizou a entrada da cidade, a gente fez um trabalho de arborização da entrada da cidade que não tinha, estamos fazendo ali no cais que corta o rio, nós fizemos arborizações, e estamos aqui em várias praças a gente já arborizou, aqui nos colégios a gente estamos fazendo trabalho de arborização, estamos caminhando aí nesse trabalho. E a questão da arborização do leito do rio, a gente tem um projeto grande, que é para arborizar todo o leito do rio, porque tem uma parte que está assoreada, mas nós estamos com esse projeto, e estamos vendo se não der esse ano, no próximo ano, a gente emprantar no município. Qual a mensagem que o senhor deixa aos munícipes nessa área do meio ambiente? Veja, uma mensagem que eu quero deixar, eu acho que cada um faz a sua parte, porque a lei diz, é um dever do poder público, mas é um dever de nós, de todos nós, porque nós criamos nessa parte do lixo, nós quem criamos o lixo, né? Eu acho que isso é interessante, de todos participarem, e fazer a sua parte, porque eu sou secretário do meio ambiente, mas eu vou passar. Mas esse projeto, que hoje está se iniciando no município, eu quero que fique, e outras gestões que vierem, que cumpra, porque é uma lei, e eu acho que as pessoas têm que cumprir, é isso que eu tenho que dizer. E agradecer à população, que faça a sua parte, nesse sentido, porque é dever de todos. A lei diz assim. TV Replay, o que é bom, se repete. A lei diz assim. 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 Tchau, tchau.